Fernando, bom dia! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a guerra da Cisclastina. Primeiro, respondendo a essas seis perguntas aqui. Onde aconteceu? Ela aconteceu onde? Hoje é a região do Uruguai e perto do sul do Brasil. Por que aconteceu? Ela aconteceu porque a região da Cisclastina, onde antes era chamada da província da Cisclastina, ela estava insatisfeita com o governo brasileiro e queria se tornar independente. Como aconteceu? Ela aconteceu por meio de uma guerra entre as órgãos brasileiras e as tropas da província daquela região. No final, acabou que a província da Cisclastina venceu a guerra e tornou-se Uruguai, onde... Ah, hoje! Houve alguma consequência? A consequência que aconteceu foi que teve enormes prejuízos no Brasil, já que, como nós falamos anteriormente, o Brasil perdeu essa guerra. Quem participou? Quem participou foram as tropas da província da Cisclastina e as tropas brasileiras. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já! Agora nós vamos trazer para uma questão para poder fixar mais o assunto e assim você pode compreender. Aqui nós temos uma questão da internet. Vamos lá! Estabeleça a relação existente entre o processo de indiferença brasileiro e a declaração da guerra da Cisclastina. A resposta é... Oficializado à independência do Brasil, percebemos que diversos pobres do território, ainda perfeito ao governo transitano, entraram junto contra a autoridade de Dom Pedro I. Aproveitando de tal instabilidade, os moradores da região da Cisclastina aproveitaram no momento para articular um processo de independência da região. Então, basicamente, quando o processo de independência acaba de acontecer no Brasil, causa da instabilidade toda do Brasil por causa de certos governos de Dom Pedro I, o povo da Cisclastina aproveita que está todo mundo ali focado na independência do Brasil e vai ali para aproveitar o momento e declarar a independência. Bom, hoje eu vou falar sobre a guerra da Cisclastina e eu vou falar sobre as curiosidades e conceitos. Uma das curiosidades sobre a guerra da Cisclastina é o significado de Cisclastina. O significado de Cisclastina é para aquém do Rio da Prata. E o significado de aquém é este lado, que no caso ficaria para este lado do Rio da Prata, que é entre a Argentina e o Uruguai. As consequências que a minha amiga Karina falou, eu vou falar umas que ela ainda não citou, que foi o fracasimento do poder político de Dom Pedro I, devido à recente independência, processo de independência. E os questionamentos da população brasileira pela derrota na guerra. Muito obrigada.